A partir de hoje, o preço do litro da gasolina fica 25 centavos mais barato nas distribuidoras. Vamos ao vivo ao Rio de Janeiro conversar com o repórter Tiago Pimenta, que traz os detalhes pra gente. Bom dia, Tiago. Bom dia, Mara. Bom dia a todos. Com a redução, o preço vai passar de R$ 3,53 para R$ 3,28. Como você disse, Mara, é uma redução de R$ 0,25 no custo por litro, redução de 7%, a maior desde o início do ano passado e a quarta desde o mês de julho. Só que o preço na bomba para o consumidor deve aparecer um pouco diferente. É que, na verdade, esse combustível que a gente compra, a gasolina A, é uma mistura entre etanol e gasolina. A Petrobras estima que o preço médio ao consumidor na bomba deva passar de R$ 2,56 para R$ 2,39 no custo por litro. A Petrobras também informou que essa redução acompanha as referências de mercado e, ao mesmo tempo, mantém o equilíbrio de não repassar para os preços internos a volatilidade do comércio internacional. A gente lembra que, na última semana, a companhia também anunciou a redução do querosene de aviação, da gasolina de aviação e também do diesel. Todas as informações que a Petrobras informou sobre essa mudança de preços podem ser consultadas na página preços.petrobras.com.br. Estão lá todas disponíveis. Agora eu volto com você no estúdio, Mara. Obrigada, Tiago.